É a inflação mais baixa no país em quase 20 anos. A variação dos preços medida pelo IBGE fechou o ano passado em 2,95%, menos da metade da registrada no ano anterior, de 6,29%. Segundo esse economista, um dos principais efeitos da queda da inflação é a melhora no poder de compra dos brasileiros. A inflação baixa significa que os preços subiram um pouco. Significa que o poder de compra do salário do trabalhador que teve o seu reajuste acaba se elevando. Quem foi efetivamente beneficiado por essa inflação menor foi a população mais pobre brasileira. A inflação de 2017 foi a segunda menor em toda a história de divulgação do índice que começou nos anos 80. E os principais aliados para a queda da taxa foram os alimentos e bebidas que respondem por cerca de um quarto dos gastos das famílias. Segundo o IBGE, a produção agrícola de 2017, quase 30% maior do que do ano anterior, contribuiu para o resultado. A ação do governo de um lado e o bom desempenho da safra agrícola foram os grandes responsáveis pela inflação baixa de 2017. A inflação caiu tanto que ficou abaixo do definido pelo Conselho Monetário Nacional para acomodar possíveis crises ou choques de preço. É a primeira vez que isso ocorre desde a criação desse sistema de metas. No ano passado, a meta de inflação era 4,5%, com uma tolerância entre 3% e 6%. Quando a taxa fica fora desse intervalo, o Banco Central envia uma carta ao ministro da Fazenda explicando o resultado. A razão principal de ter ficado abaixo da meta de 4,5% foi o item que está fora do controle do Banco Central, uma parte importante dele, que é a inflação de alimentos. A inflação de alimentos teve uma deflação de 4,85%. A inflação de alimentos caiu 4,85% no ano passado, que é uma boa notícia para a população. O Banco Central vai continuar trabalhando para que o ano de 2018 seja tão bom quanto foi o ano de 2017 sob o ponto de vista macroeconômico. O presidente Michel Temer comemorou o resultado. Quando você tem uma inflação baixa, quando você tem juros menores, o que acaba acontecendo é que o seu salário fica mais valorizado. Nós temos pouco mais de um ano e meio de governo e conseguimos dar a volta por cima. É o que tenho falado ultimamente. O Brasil voltou e certamente teremos um 2018 ainda melhor.